Oi, eu tô aqui na USP com a Tarsila e a gente vai mostrar pra vocês, tentar né, porque eu acho que não pode, a Biblioteca da Letras. Então, vamos lá! A gente tá no térreo e o segundo andar, onde fica a literatura brasileira, tá interditado por causa de... como chama? Inseticida. Inseticida, nas coleções de livros. Inscreva-se no canal. Agora a gente tá no primeiro andar. Aí tem uma placa falando que o segundo andar tá interditado, então realmente não dá pra subir, felizmente. E vai fazer, acho que um ano já que tá interditado. E vai fazer, acho que um ano já que tá interditado. E vai fazer, acho que um ano já que tá interditado. E vai fazer, é isso que tá interditado. Aqui também é o primeiro andar, só que é uma parte que fica depois de uma porta de vidro que eu mostrei pra vocês. E tem literatura francesa, literatura inglesa, tem muitos livros aqui. É isso então, gente. É o que dá pra mostrar porque o segundo andar tá bloqueado. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Conheçam a biblioteca que é excelente, né? Tem muitos títulos bons e livros em bom estado. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!